Rizão de Vogações, o Moral de Andaraí Bahia Toma essa porra, toma, 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 toma essa porra Vai no swing, vai no saco, vai no swing, ó Eu terminei com a Pet, porque com esse a Ju, terminei com a Pet Ju fortalece o bonde, Ju fortalece o bonde, Ju fortalece o bonde Com a Serec Com, com a Serec Com, com a Serec Com Rizão de Vogações Aí olha só, olha só É baile de favela e a novinha fica louca Vale de favela, obrigado Feliz Santana O bagulho é sério, sai do show, vai dar rola Valeu Feliz Santana, obrigado Obrigado